Vamos pensar um pouco sobre a nossa realidade. Para o Diese, o salário mínimo do Brasil para sustentar uma família hoje estaria em torno de R$ 7 mil. Não é, é R$ 1.300 e pouco. Com pompa e circunstância, subiu R$ 2,7 esse ano, aumentou. Em compensação, o Banco Central, na mão dos interesses financeiros dos banqueiros e investidores, traz para o Brasil os juros mais altos do mundo, do mundo inteiro, do planeta. São juros absolutamente incríveis. E daí, eu vejo de novo a conversa, do ajuste fiscal, do fiscalismo, dos tetos de despesa. Eu fico, para não dizer nada de mais pesado a vocês, triste com isso tudo. Como diria a minha avó, que veio lá do interior. Eu fico desacorçoado. Um abraço, minha gente.